Vamos conhecer agora a pista da batalha a bordo do carro de Maurício Gugelmin. Cada volta no circuito de rua aqui de Vancouver tem 2.740 metros. Maurício Gugelmin está na reta dos box, é a reta mais longa e também o ponto de maior velocidade, 297 quilômetros. Agora vem uma redução para a primeira marcha, uma curva super lenta, 43 quilômetros por hora. Vai colocar a segunda marcha agora, 131, terceira marcha, 200 quilômetros e agora vai contornar a chicane. É um ponto lento também do circuito, 67 quilômetros. Agora vai passando pelo túnel, muito ondulada essa parte da pista, velocidade 180 quilômetros, subindo agora para 188. Agora vem um ponto de mais baixa velocidade, cai para 88 quilômetros. Aí ele está em terceira marcha, colocando agora a quarta, a velocidade sobe para 251 quilômetros e vem mais um ponto de baixa velocidade. É a reta da chegada, aí feita em terceira marcha, 60 quilômetros. Na reta dos box, as marchas vão subindo até a sexta. Você curtiu uma volta com Maurício Gugelmin aqui em Vancouver.